Salmo 5 Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à Tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudo lento. Porém, eu, pela riqueza da Tua misericórdia, entrarei na Tua casa e me prostrarei diante do Teu santo templo, no Teu temor. Senhor, guia-me na Tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o Teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos Seus lábios. O Seu íntimo é todo crimes. A Sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados a Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra Ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em Ti. Folguem de júbilo para sempre, porque Tu os defendes. E em Ti se gloriem os que amam o Teu nome. Pois Tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da Tua benevolência.